Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir queda no preço dos alimentos e da conta de energia faz inflação desacelerar no mês de agosto. Equilibrar as contas. Projeto enviado ao Congresso para regularizar dinheiro não declarado no exterior pode aumentar a arrecadação em até 150 bilhões de reais. E além de arrecadar mais, o governo adota medidas para economizar. O ministro da Fazenda diz que já houve corte de 80 bilhões de reais deste ano e redução de gastos administrativos. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!